Olá, Novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo, se também apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial da novela Hipertensão. Exatamente, uma delicinha. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Hipertensão foi uma telenovela exibida pela Rede Globo Ais 7 da Noite, escrita por Ivani Ribeiro, com direção-geral de Wolf Maia. Teve 167 capítulos, estreando no dia 6 de outubro de 1986, terminando em 18 de abril de 1987. E hoje, ela completa exatos 35 anos de sua estreia. Na trama, o Teatro Mambembe, de Sandro Gagliardi, vivido por Cláudio Cavalcante, chega à pacata cidade de Rio Belo e altera a rotina dos moradores. Karina, feita por Maria Zilda, a estrela da companhia, paixão de Sandro, volta à terra natal de sua mãe e conhece três simpáticos velhinhos. O que Karina não sabe é que no passado os velhinhos haviam se casado com trigêmeas e uma delas era sua mãe. Quem será o verdadeiro pai? O romântico Candinho? O distraído Romeu? Ou o autoritário Napoleão? Enquanto cada velhinho luta à sua maneira pela paternidade de Karina, um crime mobiliza a cidade. A poderosa Donana, Georgia Gomide, é uma mulher arrogante que exerce grande influência sobre o povo de Rio Belo. Viúva, ela tem dois filhos. A tímida Raquel, feita por Débora Evelyn, a quem hostiliza por considerar ela culpada pela morte do seu marido. E o inconsequente Rai, vivido por Tomatrugo Ferreira, que estuda na cidade grande e é o seu preferido. Quando volta a Rio Belo, Rai se envolve com Luzia, Cláudia Abreu, menina simplória, filha da empregada Odete, Lupe de Gliote. Porém, Luzia é encontrada morta e Rai, o principal suspeito do crime, foge. Enquanto permanece foragido, sua mãe Donana faz o possível para inocentá-lo. Então a trama aí se divide entre essas duas histórias, né? A busca de Karina pra descobrir quem é o seu verdadeiro pai, né? Ou dos três velhinhos pra saber de quem é a paternidade ali da Karina. E esse crime, que a partir do capítulo 100, mobiliza a história, trazendo pra trama aí um clima de mistério, de suspense, aquele famoso quem matou. Uma trama que me parece bem gostosinha, bem confort, ali é o estilo do que a Ivani Ribeiro sabia fazer muito bem. Então a gente vai descobrir agora algumas das curiosidades de bastidores de hipertensão. O mote central dessa trama era a reedição da novela Nossa Filha Gabriela, escrita pela própria Ivani Ribeiro, mas exibida pela TV Tupi em 1971. A autora aproveitou a espinha dorsal, mudou o nome de alguns personagens, como Karina, a protagonista, que na versão original se chamava Gabriela. Incluiu novas tramas e fez uma outra novela. Karina e Sandro Gagliardi, aqui vividos por Maria Zilda e Cláudio Cavalcante, foram interpretados por Eva Vilma e Jean-Francesco Guarnieri na primeira versão. Onde os personagens eram chamados de Gabriela e Giuliano. Cláudio Corrêa e Castro voltou a viver o mesmo personagem que havia interpretado em Nossa Filha Gabriela, que era o metódico e autoritário Napoleão, um dos três velhinhos da trama. Os outros velhinhos, Candinho, vivido por Paulo Gracindo e Romeu, feito por Ari Fontoura, foram vividos na novela original por Ivan Mesquita e Abraham Farc, respectivamente. Hipertensão não pode ser considerada um sucesso, apesar de líder de audiência, em uma época em que qualquer programa da Globo era líder de audiência. Foi mais um caso de novela certa no horário errado. Tinha todas as características de uma novela do horário das seis horas da Globo, mas se passava no horário das sete. O primeiro título pensado para essa novela foi Caríssima, em referência ao nome da protagonista Karina. Entretanto, a Globo optou por Hipertensão, até como tentativa de sugestionar energia e dinamismo à história, que eram características de produções das sete da noite. Para justificar o nome, chamadas de estreia apresentando os personagens anunciavam. Eles que se cuidem, senão pode pintar uma Hipertensão. Ao final, Hipertensão revelou-se um título que nada tinha a ver com a produção em si, com a proposta, menos ainda com a trama. Nem o raio estilizado no logo, substituindo a letra N, foi capaz de descarregar alguma carga ou potência ao roteiro. Nem a mensagem capciosa no logo, no qual lesse tesão no fragmento, tensão por causa da letra N no formato de um raio. Maria Zilda mal desvencilhou-se de sua personagem Laura, em Selva de Pedra, e foi escalada para, em seguida, viver Carina em Hipertensão. Chamou a atenção a caracterização da personagem. Roupas de inspiração cigana, com bijuterias e miçangas, maquiagem natural e cabelo repicado, comprido e solto. Na verdade, um mega hair, já que o cabelo da atriz estava mais curto em Selva de Pedra. Também saíram de Selva de Pedra direto para Hipertensão, os atores Débora Evelyn, Estênio Garcia e Sérgio Ruperto. Por causa da personagem Dafa Fisiqueira, a beata fofoqueira Fifi, que vivia à janela, espionando a vida alheia para tecer comentários maldosos. Esse nome virou adjetivo para se referir a pessoas futriqueiras, mexeriqueiras e etc. Não é à toa que a expressão, ela é uma Fifi, funciona até hoje. O ator Paulo Gracindo precisou se afastar-se das gravações por duas semanas durante a trama, para fazer uma cirurgia nos olhos. Na novela, seu personagem estava desaparecido, porque havia perdido a memória. O personagem, então, foi encontrado na trama, quando o ator pôde retornar às gravações da novela. Hipertensão foi a estreia em novelas dos atores Cláudia Abreu, Antônio Calone, Carla Marins, Fafi Siqueira, Erie Johnson, Alexandra Marzo e Jonathan Nogueira, então com apenas sete anos. Também estreou nessa trama, sendo lançado como ator o apresentador César Filho. A trama de hipertensão era basicamente alicerçada em dois mistérios, que só foram solucionados no último capítulo. O primeiro era referente ao mote central da novela, que era qual dos três velhinhos era o verdadeiro pai de Karina? Napoleão, Romeu ou Candinho? No passado, os três se envolveram com trigêmeas e uma delas deu à luz a Karina, que foi separada do seu pai e nunca o conheceu. No final da trama, a certidão de nascimento foi recuperada e Karina finalmente soube a verdade. Para não magoar os idosos que disputavam entre si o direito de ser o seu pai, a moça rasurou a filiação no documento e fez um trato com eles individualmente. Amou-os cada um separadamente e disse a todos os três que aquele era o seu pai, pedindo que eles não comentassem com os demais para não magoá-los. Porém, para o público ficou subentendido que o pai de Karina era Romeu, velhinho feito por Ari Fontoura. Só que foi com ele que a personagem demonstrou mais emoção na hora da conversa. O outro mistério que fez hipertensão render foi o Quem Matou Luzia, personagem da Cláudia Abreu. Pois é, acho que pouca gente imaginava, mas a Cláudia Abreu também já foi o pivô de um Quem Matou. Lá em Celebridade, ela foi a assassina, né, do Quem Matou Linel Vasconcelos, mas bem no início da carreira, em sua primeira novela, ela foi a assassinada da vez. E eram quatro os principais suspeitos. A própria Karina, né, a mocinha da história com quem a Luzia imaginava que disputava o seu amado Rai. O próprio Rai, que ia engravidar a moça. O índio Chico, vivido por Estênio Garcia, que Luzia falava que a perseguia. E a Megera, Donana, que não suportava o assédio da vítima ao seu filho amado. E mais ainda com ela grávida. Aí a Donana queria ver ela realmente pelas costas. O delegado Joel, vivido pelo Nelson Xavier, tinha desconfiança da Donana. Achava que ela era assassina, porém, ele não tinha provas contra a avilã. Então ele prende o Rai pelo crime. E no final, a Megera, que não aguenta ver o seu filho sendo preso, confessa o assassinato da garota. Se entrega à polícia e num flashback a gente fica sabendo que em uma discussão com a Luzia, a Donana a empurrara. Ela se desequilibrou e caiu de um barranco. A personagem de Cláudia Abreu morreu assassinada num centésimo capítulo de hipertensão. Mas continuou aparecendo em flashbacks até o final da história. Escalada para a nova produção das oito da noite, a novela O Outro, Cláudia aparecia simultaneamente nos primeiros capítulos da novela de Agnaldo Silva, enquanto se desenrolava os momentos finais do desfecho de sua personagem em hipertensão. A fictícia cidade de Rio Belo, onde acontecia a trama, foi construída em Guaratiba, sob a responsabilidade do cenógrafo Mário Monteiro. As cenas externas da fazenda Santa Lúcia foram gravadas na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. De acordo com o livro Teletema, a história da música popular na teledramaturgia brasileira de Vincent Villari e Guilherme Bryan, a trilha internacional de hipertensão foi recorde de vendagem. Entre as novelas daquele horário das sete, na Rede Globo, foram mais de 990 mil cópias vendidas. O disco, com a foto de Carla Marins e César Filho na capa, é praticamente uma seleção de hit parade. Das 14 faixas, pelo menos 11 estouraram nas rádios FM brasileiras da época. A hipertensão foi também o nome de um reality show com provas radicais, apresentado na Globo em três edições, nos anos de 2002, 2010 e 2011. Porém, o reality nada tem a ver com a novela de Ivani Ribeiro, apresentada em 1986. Hipertensão nunca foi reprisada. E o vídeo de hoje termina por aqui. Eu só queria dizer, gente, que hipertensão é mais uma dentre tantas novelas da maravilinda Ivani Ribeiro, que eu tenho muita vontade de assistir. Andei assistindo umas cenas aí, na verdade, vi o primeiro capítulo completo, que soltaram um dia desses no YouTube, e achei uma delicinha, né? Não há o que Ivani Ribeiro já não tenha feito, que eu não tenha conferido pelo menos um trecho, que não tenha me deixado encantado. Então fica a dica aí, Globoplay, canal viva, resgata pra gente, mais essa joinha da Ivani Ribeiro, vai. Nunca te pedi nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse, curte, compartilha, comenta bastante. E também se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais. Um beijo. Tchau.